Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pode rolar. Vou de cara de algo aqui, ó, treininho. Pode rolar. É, pode rolar. É, pode rolar. É, pode rolar. Dá abut abut? Já abut abut abut? Já abut 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 abut. Já abut 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 abut. Tempat que sangkut sebe. Obrigado. 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 Não, 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 não. Game set and match. Game set and match. Game set and match. Go, 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 kill, kill. Game set and match. Obrigado.